Vocês nessa noite maravilhosa Fazendo esse show, Os Sons da Conquista Muito obrigada a todos vocês Vamos ver se vocês vão estar na minha? Lady! Lady! Quem é esse homem que me consome? E se seu nome, quando eu miro do telefone Ele me desfaça, não desfaça, não me acha Eu não sou puta mulher, eu fui peitar de ar Eu sou eu que arrepio, eu sinto um outro dia O coração reparou, se quando sai, amigo, se pode vomitar O nosso bem me quer, eu já vou lá, o boeta e seja Eu fui assim, eu vou passar, eu vou passar E é a minha, eu sei que você sabe E é a minha, eu sei que você sabe E é o meu coração, meu coração Eu sou eu que arrepio, ele pulsa E é a minha, eu vou passar E eu vou passar, eu vou passar E é a minha DJ Memorário Que legal é, que respeita o meu interesse Que legal é, que eu tocando agora eu penso Que legal é, que eu tocando a dobleça Que legal é, que eu pego qualquer dia desse Deus me abandonou Sua dica é o melhor Ah, eu me sinto tão só Eu desafio a minha vida Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar E eu vou passar, eu vou passar Eu sei que você sabe Eu sei que você sabe E é difícil, é difícil de dizer Por você, um dia eu vou estar contigo e você vai estar com minha Se for a atenção, eu não sei não E se for paixão, eu não sei não Se for de coração, eu não sei não Eu tô me torna pela emoção Se você acordou, eu sinto um arrefeio Meu coração se parou, se mudou, me amou Valeu, me calo, faço bem, me quer Eu jogo a lua, eu venho, eu venho, eu venho Meu coração se parou, eu vou estar contigo e você vai estar com minha Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera na uma boa Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei Eu quero ouvir vocês Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu, eu, sei Eu sei, 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 eu